Fala galera, tudo bem com vocês? Neste vídeo de Play Together Eu vou pegar ali os meus itens, galera O novo item, galera Opa, já tem inscritos aqui, hein Ó, tem bastante inscritos aqui, ó Tem o Davi, tem o Piauzinho Deixa eu ver, tá entrando aqui um Henrique Henrique 518 Tem o Bruxo do Futuro Que Bruxo do Futuro? O que seria um Bruxo do Futuro, galera? Tem a Gabi, né? S2 Gabi Uh, beleza Vamos lá, galera Então nós estamos aqui, galera, neste vídeo de Play Together Porque eu vou pegar Os itens, galera Os itens aí do Cupido Vamos experimentar como é que é esse negócio Vamos testar pra mostrar pra vocês Se vale a pena, se é legal, se não é Se você não viu, vai ver agora Então bora que bora, galera, vamos lá O Felipinho não tá participando do vídeo porque ele tá na escola É, agora o bicho pega, viu Atividades de escola Eu vou pegar tudo isso daqui, quer ver? E é agora! Uau! Ah, agora eu vou pegar esse ursinho Carta de amor romântica Vamos ver Ó, meu Deus do céu, tem uns itens muito legais Muito daora aqui, galera Ai, isso daqui é massa, hein? Meu Deus do céu Que topzinha Acho que eu vou pegar essa caixa aqui, ó Vou pegar essa caixa já Depois eu pego o restante ali, beleza? Vamos ver, ó 182 moedas Mas que lábio horroroso é esse? Ah, não, não Eu não vou usar essa boca não Pelo amor de Deus, cara O que que é isso daqui? Poina de segurança Ó, esse aqui é legal, hein? Armário escolar vermelho Ó, esse aqui também é legal, hein? Gostei, mas essa boca aqui Tô fora, velho Vou usar não Legal! Tô dançando aqui Agora eu vou usar roupa, galera Vamos pegar a nova roupa Ah, eu fui no lugar errado Peraí É, vem aqui, ó Enfeitar, vamos ver Agora eu vou usar a nova roupa, hein? Vamos ver Ó, asa Esse 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 Vamos ver como é que é Virei o cupido, galera Uau! Vou até falar pra galera Bora! Eu sou Um cupido Olha lá! Vou espalhar o amor A galera já tá dando aquela risadinha Agora eu sou o cupido no Play Together Que sensacional, mano Muito bom isso aqui, galera Muito bom Olha lá, olha lá Olha lá Anjo da guarda Boa, boa Isso Agora sou o anjo Agora eu sou o anjo da guarda Muito bom, cara Galera do céu Agora eu sou o anjo da guarda Olha lá Olha lá Eu sou o anjinho da guarda Olha lá Olha lá que bonitinho que eu sou Tá vendo? Eu sou o anjinho da guarda Do cabelinho branco Olha lá As portas do céu agora Estão abertas para o Papai Paulo Que sensacional Olha o bielzinho Tem até um balão ali, cara Onde ele conseguiu esse balão aí? Esse balão aí É topzinha, mano Esse balão é muito da hora, velho Que massa Será que eu tenho esse balão? Eu não lembro que você tem esse balão, não Mentira que eu tenho um arco e flecha Eu posso jogar 20 vezes Olha lá Olha isso, galera Não, não, não Para, para, para Eu tenho um arco e flecha, galera Eu tenho um arco e flecha Só que eu posso atirar tipo 20 vezes Gente, mas essa roupa é muito da hora, galera Não, será mesmo Sério mesmo Não, o Blade Runner agora tá aqui Parabéns, hein Na boa Tá muito bonito, galera Eu vou lá na minha casa E vou colocar Aqueles itens, hein Ah, beleza A minha casa tá aqui pertinho já Nem vou pegar bicicleta, skate, carro, nada Minha casa já tá bem aqui Eu já vou lá, tá? Aquela editada nela Pra eu ver os itens, galera Do cupido, velho Tem item de decoração E eu tô louco pra ver Ok, entrei na minha casa Minha casa tá uma paterna, galera Tá uma paterna Eu não sei mal o que eu faço na minha casa Eu não sei mal o que eu faço Eu vou tentar subir aqui Pra ver se o que dá pra fazer lá em cima Meu Deus, quase que eu não consigo subir Vamos ver aqui tem Ahn... Acho que dá pra colocar alguma coisa aqui, hein Vamos ver, vamos ver o que rola Quartos aqui Vamos editar a casa Sim Beleza Tô editando Ahn... Armazém Vamos ver o que nós temos aqui Ahn... O armário Armário de escola Já que eu tenho uma mini escola aqui Nada mais justo que colocar Esse armário por aqui Vocês não acham? Vou colocar esse armário bem aqui Daquela cheiradinha básica Vamos ver Prontinho Coloquei Ok Agora Hum... Vou colocar um telefone Olha aqueles telefones públicos ingleses Aqui em Londrina tem muito Porque Londrina, onde eu moro É homenagem a Londres, né Pequena Londres, né Na Inglaterra Que é típico da Inglaterra Esse telefone Aqui em Londrina tem muito, tá Pra enfeite, né As pessoas não usam mais telefone público Mas tem muito pra enfeite Pra representar Londres Londrina, pequena Londres, né Vamos ver aqui Agora eu vou colocar Assim, umas pouxas aqui Dá pra colocar aqui de lado Olha só que legal Vamos ver Como que é o negócio aqui Bebeza Esse tapetinho Ahn... Esse tapetinho é pra colocar aqui, ó Vamos ver Vamos colocar esse tapetinho bem aqui Hum... Que cheio que ele trouxe Vamos ver Esse aqui Esse aqui Olha lá Que negócio grande também é esse, velho Peraí, não Guarda aqui Meu Deus O negócio é gigante, galera Eu não sei onde põe isso, não Vocês viram isso aqui? O negócio é muito grande Não é pequeno, não É grande, hein Vamos ver Esse carinha aqui Vamos ver Dá pra gente colocar aqui Ai A gente inverte aqui A gente coloca aqui Ok Ah Meu Deus do céu Tá difícil, hein Aí, beleza Coloca aqui Show Agora, galera Agora é o seguinte Eu vou colocar Ahn... Que que é isso aqui? Vamos ver Ai meu Deus Esse aqui é outro pete, é isso? Ahn... Eu acho que é, hein Ok A peguquinha Ok Ok Agora esse love aqui Esse outro aqui Eu vou colocar Essa pontrona Dá pra gente colocar essa pontrona aqui Vamos ver o tamanho dela Se ela for muito grande, não dá Dá Ficou massa Coloca a peguquinha, ó É Galera, topzinha Agora, esse love Hum... Meu Deus do céu Vou ter que pôr lá embaixo Porque é realmente muito grande Esse love É muito grande O que é isso? Mas é muito grande, galera? É sério mesmo, galera? É muito grande isso aqui Já vou colocar de cara Love Amor pra vocês Tá vendo? Todo mundo Paz e amor Tão vendo aí? Vamos ver como é que ficou minha casa agora Vamos ver Ahn... O que? Tá pra sentar aqui? Mentira Vamos ver Ahn... Imagina a galera entrando na minha casa E de cara E de cara Coloca isso aqui Tem o tapete... O que? Tá pra editar isso aqui? Ahn... Tô chocado É tudo Vamos ver Eu dou um ok aqui Salvar Vamos ver Ahn... Uau! Eu só tenho que colocar esse tapete mais pra cá, né? Aí nós temos aqui Este... Esta pontrona aqui Vamos ver Ahn... Cupidão, hein? Vamos ver aqui O que que é isso aqui? O que que ele faz? Faz alguma coisa? Não sei Parece que ele se mexer, não Beleza Tem o telefone Mentira Tá pra entrar lá dentro Ahn... Mentira Tá pra entrar lá dentro Tá pra entrar lá dentro, galera Ahn... Ahn... Que louco, mano Tá pra entrar lá dentro Eu tô preso Ahn... Nossa Que top, mano Ahn... Não Sensacional Vamos ver o armário Dá pra abrir o armário? Mentira Ahn... Olha Tem os livros Tem bola de basquete Tem galafinha de água Ó, galera Não É muita hora isso aqui, hein Sério mesmo Eu tô encantado, mano Legal, legal Vocês gostaram, galera? Vocês gostaram? Então, todo mundo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que é isso Testamos aí esse pacote E é muito legal Eu, cara Adorei os melhores pacotes aí Com certeza Eu vou encerrar Já segurando Meu arco e flecha Cuidado Que eu posso espetar E alguém pode se apaixonar aqui, hein Tchau, galera Tchau, tchau